Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo. Galera, um vídeo rapidão porque acabou de chegar aqui no correio a camisa da seleção, camisa de time brasileira junto com a bermuda aí pra todo mundo de graça, amor azul e canarinho verde. Essas camisas foram, essa roupa na verdade foi dada comemoração e a vitória do Brasil na Copa América, né? E também vai ser dada amanhã um emote pelo Facebook. Ainda não sabemos como vai ser isso aí, mas como vocês podem ver ali no comunicado quando vocês forem resgatar, tem falando que o emote chute na lua, se não me engano, vai ser dado de graça amanhã. Então assim que sair como ganhar esse emote eu trago aqui pra vocês, mas a gente já ganhou essa camisa de time, eu achei uma iniciativa muito boa da Garena aí, já que a gente ganhou a Copa América, é um momento de alegria, como eles disseram, de comemorar. Ela esconde colete, esconde tudo, então eu achei que foi uma boa iniciativa, resgatem aí e comentem o que vocês acharam sobre isso aí, eu achei bem legal, eu curti bastante. O emote de lua é esse aqui que eu vou estar mostrando pra vocês agora, chute da lua, é um emote bem maneiro mesmo, é esse aqui. E eles disseram que vão dar desgraça, vamos ver se vai ser um sorteio, se vai ser pra todo mundo, se for pra todo mundo vai ser muito massa. Mas é um vídeo rapidão, sem muita edição, sem nada, só pra falar disso aí com vocês. Mas é nóis, valeu, valeu.